Hoje cedo, Aracatuba parecia uma cidade fantasma, meu amigo. O pessoal que curtiu a virada não quis saber de muita coisa não, viu, no feriado. Nada de movimentação no primeiro dia do ano. Depois das festas em comemoração ao Réveillon, em Aracatuba, as primeiras horas de 2019 foram marcadas pela tranquilidade. Por aqui, estabelecimentos fechados e ruas praticamente vazias. O seu Álvaro e a dona Nelí já acordaram tomando aquele santo cafezinho das manhãs. E claro, pensando na vida. Você tem muitos planos para esse ano? Tenho, só que nada acontece, né, por acaso. Está gostoso hoje, né, e é o primeiro dia do ano. E a gente está com muita expectativa, né, de coisas melhores. Não para mim, mas para os meus filhos, netos. Então, a gente estava aqui conversando. No céu, a indicação de chuva. Mas, para quem decidiu iniciar o novo ano diferente, o jeito foi já correr atrás do objetivo. Vamos começar certo já. Que é o que me faz feliz, me faz bem, eu dou a fina. Precisa, né? Se você ficar só dormindo, como é que vai? Tem que caminhar um pouco. 2019 chegou. Com ele, planos e novas metas. Um novo capítulo que nós vivemos a partir de agora, na esperança de dias melhores. Uma palavra mágica, importantíssima, que o ser humano esqueceu, parece completamente. Equilíbrio. Paz e equilíbrio. Eu desejo mais amor, mais solidariedade, mais amor para com o próximo, com os idosos. Os idosos estão sendo esquecidos. Ai, estou esperando muita coisa boa. Pelo menos esse povo, né, melhorar para todo mundo, né? Energias renovadas e muita disposição para encarar mais 365 oportunidades. A gente tem que continuar mesmo o ritmo. Um pouco mais de sorte esse 2019. E o ritmo é o mesmo, não pode perder o foco, né? A gente só tem mais é que agradecer mesmo, por tudo que Deus faz para a gente todos os dias, né? Esse é um novo capítulo que se inicia? Ah, sim. 2019 vem aí com muita paz, com muita luz, com tudo. Com tudo que Deus puder dar de melhor para nós.